Rio de Janeiro, a terra do samba está com tudo pronto para receber os turistas que vêm do mar. E quem desembarcou no Pier Mawá já pôde entrar em ritmo de festa com as marchinhas de carnaval. Os viajantes estão animados. Quero ir lá no bloquinho de panerma, quero ir aqui na Cinelândia, a gente só vê coisa boa, né? A expectativa é a melhor. A gente é acostumado a ver na TV que é muito bom o carnaval daqui, né? Aí resolvemos vir para cá hoje. Essas pessoas que a gente vê desembarcando aqui no Porto do Rio, vêm para curtir o carnaval carioca, nem que seja por umas horinhas. E ainda tem muita gente para chegar. Até o final do feriado, cerca de 50 mil turistas de cruzeiros do mundo inteiro devem passar por aqui. São pessoas do mundo inteiro. Nós temos europeus, temos americanos, temos um navio dedicado a argentinos que chegou hoje, passa dois dias na cidade. Então é a verdadeira torre de Babel, o terminal de cruzeiros hoje. Serão 14 navios como este atracando no Pier Mawá até o final do feriado. Um bom momento para a economia, segundo Alexandre. Com essa movimentação de passageiros, de turistas chegando aqui pelo terminal, a gente estima algo em torno de 18 milhões de dólares injetados na cidade só durante o período do carnaval. Esta turista veio de Buenos Aires com a família e se diz encantada com a alegria do brasileiro. A Argentina aponta que o carnaval carioca é impactante e que o ritmo da batucada traz um pouco mais de alegria às pessoas. Alegria que fica estampada no gingado de Graciela.